Oi gente, e aí? Vocês estão prontos para mais um vídeo? Porque a dica de hoje é esse modelo aqui, lindo! Olha que coisa fofa o laço com tererê. O verão pede, férias pede e ele tá maravilhoso, gente. Tanto as meninas quanto as mamães amam esse tipo de modelinho, né? Bom, aqui eu fiz a escolha desse modelo de laço, tá? Por conta dele ser leve, um tamanho ideal e dá pra brincar com as fitas, né? Super econômico. E não pesa, tá? Porque não dá pra colocar o laço muito grande com o tererê pra não ficar pesado. Aplique, tererê e laço, então a gente tem que tentar fazer essa adaptação. E eu tô trazendo essa ideia aqui porque eu achei ela maravilhosa pra vocês. Esse mesmo modelo de laço, eu fiz ele no arquinho, vocês amaram, né? Não só vocês, as meninas também, minhas clientes, amaram. E essa dica aqui você vai poder adaptar no arquinho e no tererê, tá? Esse aqui é a nova coleção, verão férias. Também fiz pulseirinha pra combinar. Mas, a dica de hoje vai ficar nesse daqui. Vamos lá? Eu vou fazer o laço com vocês agora, exatamente, seguindo todos os passos da forma como eu faço aqui no ateliê, tá? Então, ó, nem o aplique eu preparei pra poder mostrar pra vocês o passo a passo do início ao fim. E agora nós vamos aos materiais necessários, tá? Ó, pra fazer esse laço, eu vou usar a base de 10 cm. Isso mesmo, ele não é um laço grande, tá? Aqui, ó, ele ficou na medida final de 10 cm, tá vendo? E a altura de 7 cm. Eu vou trabalhar aqui, pra fazer a base, um pedaço de fita, 5 cm. Essa fita aqui é a fita número 9. Essa daqui é a base. A mesma fita da base, é a fita que eu peguei pra fazer esses dois lacinhos aqui, tá? Então, serão dois pedacinhos de fita. Número 9, na medida de 8 cm e meio. Aí serão mais dois pedacinhos amarelos e mais dois pedaços rosa. Sendo que todos da mesma medida, tá? Então, ó, número 9, 17 cm. Fita número 2 pra acabamento. Bico de pato. 6,5 cm. Eu já deixei ele encapado, gente. Aqui, ó, eu coloquei até a borrachinha. Essa borrachinha, ela é muito interessante pra evitar. Exatamente porque nós vamos trabalhar com o tererê. De escorregar, né? Aqui eu peguei, pra fazer o tererê, quatro pomponzinhos. E esse pompom, ele é o de 15 mm. Peguei na cor verde e na cor rosa. Porque serão quatro pedacinhos aqui, ó. Dois pedaços de fio, quatro voltinhas. As contas, ó, são quatro de cada cor. Eu vou trabalhar com três cores, que são as cores do laço. E as cores que eu segui na pulseira também, tá? E essa daqui, ela é a número 8. Olha lá. Tá bom? Eu tô colocando nessa parte aqui, porque aqui é tampado. Então, aqui, dá pra você ter noção, tá? E o fio que eu faço, o tererê, é conhecido como rabo de rato, gente. Aqui, ó, de seda, olha. Ele é usado pra fazer pulseiras, chinelo. O que eu vou trabalhar aqui, ele tem um milímetro, tá bom? É o fio de poliéster. E eu peguei a cor rosa. O pedaço, eu vou falar pra vocês na hora de que for fazer. Então, vamos começar? Ó, a preparação do aplique é essencial. Então, você vai ter que ter noção de qual pedaço, parte que você vai colar no laço, né? Aqui, ó, foi colado essa parte do corpinho. Então, eu vou pegar um pedacinho de feltro. Vou cortar pra não aparecer. Ó. Agora, aqui, eu vou dar uma diminuída aqui. E aqui, é onde fica o pescoço, tá? E vou fazer essa adaptação aqui, pra poder colocar no laço. Aí, ó, nós vamos trabalhar com essa cola aqui. Mas você pode usar a cola que você preferir. Então, ó, colocar a cola. E vou deixar secando, tá? É bom esse feltro secar bastante. Então, tá aqui reservado. Nós vamos começar a fazer o laço, tá? E pra fazer o laço, nós vamos separar uma fita pra cada lado. De 17 centímetros. E a de 8 centímetros e meio, tá? Você vai dobrar ao meio, depois, sei lá, as pontas. E você vai fazer essa marcação aqui, ó. Só de um ladinho. Ali. Feito isso aqui, você vai unir as pontas, ficando dessa forma. Ali. Deixando as pontas retinhas. Aí, aqui vai ficar esse bico, aonde você vai dobrar pra cá. Ok. Ali. Agora, eu vou selar, novamente, elas juntas, tá? E vou colocar um bico de pato pra me apoiar. O mesmo, vai fazer com essa amarela. Depois de selar as pontinhas, dar uma seladinha, né? Vamos lá, pra ponta. Ó. Novamente, vou trazer uma com a outra, ficando um telhadinho. Agora, eu viro. Ali. Vou igualar as pontas aqui. Dá uma selada. Pra te dar a firmeza, tá? E vou colocar aqui, sobre a rosa. A fita rosa, a parte rosa. Respeitando aqui, essa distância, tá? De um centímetro, tá vendo? Então, ó. Agora, eu tiro o bico de pato e vou segurar essas duas, tá? Ou, por enquanto, deixar verde. Agora, nós vamos fazer o mesmo com essas duas aqui, ó. Marquei. Só que você só vai virar de lado, tá? Então, ó. Fiz o telhadinho. Dobrei. Olha lá. Vou dar uma selada aqui, pra me dar apoio. E vou botar o bico de pato, tá? Só que aqui, agora, vai ficar dessa forma aqui, virado pra cá. Então, ó. Novamente. Dobrei ao meio. Esse laço é muito fácil. Depois que você pegar a prática, tá? Tira de letra. Então, ó. Agora, eu vou selar aqui, pra unir. E vou colocar desta forma aqui, respeitando a distância de um centímetro. ali, ó. Tá? Você confere pra ver se tá certinho. Ok. Um virado assim, outro assim. Agora, nós vamos pegar o gravatinha. Meio gravatinha, né? Você vai dobrar, trazendo a ponta aqui na outra. e vai selar elas duas juntas. Aí, ó. Você vai botar aqui. Mais um. Vai ficar seis centímetros e meio, tá? Aqui, ó. O amarelo, ele não fica exatamente um centímetro, não. Aqui eu deixo um centímetro e meio, tá? Aí, ó. Eu vou pegar um bico de pato e vou colocar assim. Isso aqui é só pras meninas que tão começando agora, iniciantes, pro que fique certinho o laço. E o mesmo, eu vou fazer desse outro lado. Gente, essa dica aqui, não é querer sempre demorado assim, não. É pra quem quer pegar, pra compreender como que é feito esse laço, tá? Depois que a pessoa aprende, depois que você pegar essa dica, aí vai ficar bem mais fácil, mais rápido. Vou fazer o mesmo aqui, ó. Só pra vocês terem visão. Aqui. Um pra cada lado, tá vendo, ó. Agora, eu vou dobrar trazendo essa ponta aqui e essa aqui. Olha lá. Então, deixa solto enquanto nós vamos pro alinhado, tá? Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. seis pontos na fita verde. Deixa eu dar uma selada aqui. Agora, ó, dois pontos na amarela e dois na rosa. Então, ó, vou entrar aqui, posso soltar. e aqui eu tenho que pegar toda essa fita, tá? Esse biquinho aqui. Então, ó, vou subir. Agora, aqui, eu vou dar mais dois pontos. Eu vou descer, vou subir, pegando essa ponta aqui. ficando dessa forma. Então, ó, vou puxar. E olha que lindo, gente. Agora, eu vou acertar tudo aqui. Tô voltando tanto certinho que eu tô acertando o nó ali. Então, ó, prontinho. prontinho. Olha que lindo que ele fica. Agora, vou fazer o mesmo com o outro, gente. Vou mostrar pra vocês também o outro alinhado. Vamos lá, ó. Só que agora a gente já vai virar de vez que nós vamos começar no rosa, né? Então, deixa eu tirar aqui. Então, ó, um, começando aqui pela ponta, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Puxei. Arrumei e vou voltar. Ó. Que lindo que ele fica, gente. Laço muito fofo pra gente trabalhar com várias cores de fita, né? Vamos unir ele agora com a cola quente. olha que lindo. Prontinho. Vou ajeitar ele bem aqui. Muito fofo. Enquanto ele seca, nós vamos para a base, tá? Então, ó, gabarito de dez, ponta selada, pegar outro esquerdo já, já. Colocando dessa forma aqui, pra quem tem dúvida, laço cruzado, colocar um bico de pato aqui pra apoiar. Aqui, eu vou descer, cruzar, atrás vai ficar reto, pra cá vou cruzar novamente, ó lá. Vou botar o bico de pato aqui pra dar apoio e vamos para o alinhado. Aqui vão ser seis pontos em um, dois, três, quatro, cinco, seis. puxei e voltei. Ó, agora vamos cortar. Já vou adaptar, mas não vou finalizar, porque nós vamos fazer o tererê, gente. Então, ó, só vou deixar ele aqui, por enquanto, tá? Eu fiz essa base aqui maior do que eu fiz pro arco, tá? No arco eu botei no gabarito nove, mas esse daqui eu quis colocar no dez pra ficar maior atrás pra dar mais sustentabilidade. Então, vamos lá. Gente, eu vou cortar aqui, e você vai fazer conforme o laço, ó. Então, eu venho aqui no olho, mas vou passar a medida pra vocês, e corto o fio. Então, o primeiro fio, eu vou cortar aqui, e o segundo fio, automaticamente, eu deixo um pouco maior. Então, ali, ó. Agora, eu vou passar a medida pra vocês de quanto ficou o fio. Vamos lá. Ó, um pedaço de vinte e nove centímetros e um pedaço de trinta e seis centímetros. já agora, eu vou pegar aqui, vou selar a pontinha, passar cola quente, e vou adaptar um pompom. Ali, vou colar desse jeitinho aqui. agora, eu venho aqui, ó, e dou um nozinho logo acima do pompom. Eu venho puxando, ó, é porque meu grudom fiapo aqui de cola quente, aí dá aquela atrapalhada, né, básica. Ali, dou um nozinho, e vou colocar por ordem, tá? Eu gosto de colocar verde por baixo, por causa do jeito que tá no laço, a amarela no meio e a rosa acima. Ali. Aí, eu pego aqui, faço outra voltinha e puxo o fio, gente, ó, pra dar um nozinho bem próximo da bolinha, tá? Olha lá. Eu não puxo muito esse nó, não, tá vendo? Agora, aqui, eu já vou fazer o contrário, tá? Ó, aqui eu já pego, dou um nozinho, cai em cima, tá? Ó, ali. boto, vou colocar a bolinha, uma, duas, ali, ó, amarela, agora, verde, tá? Vou pegar aqui, vou dar outro nozinho, se eu achar que sobrou muito, igual ficou aqui, ó, eu corto, aí, vou colocar agora o pompomzinho verde, porque o outro coloquei o rosa, então, vamos escolher aqui, ó, onde colocar e colar, ó lá. Gente, ficou desse jeitinho aqui, tá? Que lindo. eu pausei e quando eu fui ver não tava gravando, eu já coloquei um pompomzinho, dei um nozinho, agora, vou colocar as bolinhas, vamos lá, verde, amarela e rosa. Esse segundo fio aqui, eu não vou marcar o meio agora não, tá? Eu vou deixar pra marcar depois, porque ele vai adaptar no primeiro, ó lá, ó, eu vou adaptar ele ali no primeiro, tá vendo? Então, ó, então, aqui, eu faço essa medida assim, ó, aqui, eu vou dar um nozinho, aí, vou colocar rosa, amarelo, e o verde, aqui sobrou um pedacinho, tá? ó, vou cortar aqui, sobrou um pedaço, viu? Vou dar uma selada, botar cola quente, e vou colar o pompom aqui, ok, tá? Agora, nós vamos adaptar por cor, ali, ó, ó, isso aqui, nós vamos agora colocar no laço, tá? Então, eu vou abrir o meio, passar um pouco de cola quente aqui, vou pegar, ó, eu vou colocar o fio aqui, tá? Porque nós vamos fazer agora o acabamento com a fita número 2, deixa só secar um pouquinho, que nós vamos lá. Então, ó, virei, passar cola quente, fita, número 2, ó, cola quente aqui, o bico de pato, ok, agora nós vamos abrir aqui o fio pra passar, tá? A fita número 2 por dentro, ó, desse jeitinho aqui, ó, aí você vai apertando pra ficar bem firme, gente, tá? Ali, agora eu vou abrir pra dar a segunda volta, tá? Então, ó, passei agora a fita número 2 novamente, e vou fazer o acabamento aqui, então, vamos lá, ó, agora, cola quente aqui, e abro o bico de pato, agora, cola quente aqui, e vou fazer o acabamento pra cá, prontinho, agora nós vamos dar armada no laço, olha que lindo que ele fica, e gente, olha aqui, que coisa fofa que ficou, agora vamos colocar o aplique no lugar, tá? Ó, e pra colocar o aplique ali, eu vou passar mais um pouco de cola, eu vou molhar, tá? Esse feltro ali, vou pegar a cola quente, e vou fazer isso aqui, vou contornar, cabelo também pega na fita, eu vou passar um pouco no cabelo, vou adaptar aqui, vou colar ali, prontinho, até o patinho espelho, mas não precisa não, gente, olha que lindo, daqui a pouquinho eu vou colocar a etiqueta, que luxo que ficou, gente, maravilhoso, tá? Tá aqui, essa super dica pra vocês, eu tô apaixonada, e ó, não é pra seguir padrão, tá? Olha aqui, é teriri, ó, um fica diferente do outro, e isso é normal, gente, de ficar, tá? É lindo, e é isso aí, cada dia mais inspirações, pra gente entrar aí, ó, um novo ano, renovada, acreditando, confiando, produzindo, sonhando, realizando, gente, porque a gente só realiza, a gente só consegue, se a gente tentar, eu acho que quando Deus coloca um sonho dentro do nosso coração, ele vai nos capacitar, a gente não pode ficar esperando, como se Deus fosse um mordomo pra fazer tudo pela gente, não, a gente tem que ir atrás, a gente tem que batalhar, a gente tem que correr, e é desse jeito que vai indo, o que é importante, é você acreditar e movimentar, até porque a vida é única, um beijo, fiquem com Deus, e me fala aí, o que vocês acharam, tá? Gente, essa ponta aqui tá muito grande, esqueci de diminuir a ponta, agora que eu olhei pra ali, que eu fui ver, eu tô apaixonada, e quando que eu não fico? Apesar de que todos os laços, diria que você ama todos, não, gente, eu amo os laços que eu faço, eu só trago aqui aquilo que eu sou apaixonada, tá? Pra dividir com vocês, então, beijão, até a próxima dica.